Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog e este aqui é o LG G5 SE. A LG usa uma estratégia bastante questionável no lançamento do G5 SE no Brasil. Em vez de trazer o mesmo aparelho que foi apresentado lá fora, com Snapdragon 820, 4GB de RAM e tudo que um topo de linha tem direito, a LG trouxe um modelo capado, com um chip inferior e menos memória. Isso não se refletiu no preço. Custando R$ 3.499, ele compete diretamente com os melhores smartphones do mercado. Será que os diferenciais do G5 SE são suficientes para torná-lo uma boa opção de compra? Vamos dar uma olhada nele. Se a gente for comparar com as gerações anteriores, o G5 SE é um belo avanço em termos de design. A LG abandonou de vez o plástico e adotou uma carcaça de metal. Não é o mesmo nível de acabamento de um Galaxy S7 ou de um iPhone 6S, ele é meio desconfortável de segurar por causa desses cantos meio pontudos no conector USB-C, justamente onde eu, pelo menos, coloco o mindinho de apoio. A sensação é meio incômoda. Esse posicionamento do sensor de impressões digitais que fica na traseira também não faz muito sentido. Esteticamente, ele é até interessante porque não fica aquele negócio estranho na frente do Moto G4 Plus ou do Moto Z, mas funcionalmente ele é bem ruim. Quando o aparelho está em cima da mesa e você recebe uma notificação, não é muito prático usar o leitor biométrico e você acaba digitando a senha. Talvez a opção da Sony, que normalmente bota o sensor ali na lateral, equilibra-se a questão de estética e usabilidade. E claro, uma das principais características do G5 SE é o design modular. Você pode tirar essa base, que também inclui uma bateria removível de 2700 mAh, e trocar por outra. Tem o Can Plus, que adiciona botões dedicados de câmera e mais bateria. Tem o Hi-Fi Plus para audiófilos, que troca o áudio padrão por um da B&O, enfim. É uma ideia legal, mas tem dois problemas principais. Primeiro, os módulos são muito caros, custam 650, 1300 reais, e eles não têm garantia de compatibilidade com futuras gerações, como a Motorola fez no Moto Z. Então, será mesmo que vale a pena gastar mais de 3 mil reais no smartphone e depois mais mil, dois mil reais de acessórios? Eu tendo a ir para o lado do não. Se o design do G5 SE não é perfeito, pelo menos a tela agrada bastante. A LG sempre colocou displays IPS espetaculares nos topos de linha, e aqui não é diferente. O nível de contraste é excelente, a saturação de cores é bastante equilibrada e o brilho é absurdamente alto. A resolução da tela de 2K, então, nem tem muito o que ficar falando de definição, é muito bom. Minha única crítica é que, por ser uma tela LCD, o recurso de Always On Display, que mostra o relógio e ícones de notificações, fica meio prejudicado, porque o brilho da tela precisa ficar baixo para não gastar muita bateria. Se a LG trocasse por uma AMOLED, isso seria resolvido, mas, tirando isso, é uma das melhores telas do mercado. O software do G5 SE é um Android 6.0.1 Marshmallow, bastante modificado pela LG. Por padrão, ele não tem a bandeja de aplicativos, mas dá para ativar ali facinho as configurações do sistema. A LG padronizou a interface no Marshmallow, antes parecia um negócio meio Frankenstein, inconsistente, agora está bem bonito. A boa qualidade do software da LG também se estende ao software da câmera, quem viu o G4 sabe que a LG tem um ótimo aplicativo de câmera que agrada desde aquele usuário básico, que só quer tirar foto, tocar ali, tirar foto, acabou, até o usuário avançado que quer ajustar o tempo de exposição, ISO, balanço de branco, etc. A câmera do G5 SE é interessante porque, na verdade, são duas câmeras, uma normal e outra grande-angular, que tem um ângulo de visão maior. E isso permite que você faça uns enquadramentos que não seriam possíveis com outros smartphones. No geral, as fotos são decentes, mas não teve um avanço significativo em relação à geração anterior. Na verdade, em algumas situações, eu achei o G5 SE pior que o G4. Em boas condições de iluminação, ele tem cores equilibradas, um bom nível de detalhes, à noite as coisas complicam um pouco. Ele perde definição, tem dificuldade para focar. E se você usar a lente grande-angular, que tem abertura menor e um sensor com resolução menor de 8 megapixels, as coisas pioram. Então, dá pra dizer que a câmera do G5 SE é bem interessante, dá pra brincar bastante e eu espero que outras fabricantes copiem. Mas quem realmente exige qualidade de fotografia provavelmente vai ficar mais feliz com o outro aparelho. E vamos pra parte mais polêmica, que é a questão do desempenho. LG Kapoor G5. O SE tem Snapdragon 652 e 3 GB de RAM. É um hardware até decente, mas não pra um aparelho de R$ 3.499. Durante o uso diário, eu não notei nenhum grande problema de performance, a alternância entre os aplicativos é rápida, os jogos rodam bem, mas obviamente é um smartphone que vai ter uma vida útil menor em comparação com o iPhone 6S ou um Galaxy S7. Ele não custa bem menos que esses aparelhos pra gente ficar baixa no hardware. Ele tem desempenho de topo de linha de 2015, mas cobra o preço de um topo de linha de 2016. Além disso, eu estava esperando uma boa autonomia de bateria por causa desse hardware mais econômico, mas isso não aconteceu, muito pelo contrário. Nos meus testes, com duas horas de streaming no 4G, de uma hora e meia a duas horas de navegação também no 4G, a bateria sempre chegava até o final do dia com 15% ou menos. Pro smartphone atual, não é uma marca boa. Felizmente, quando a bateria acabar, a recarga é bem rápida, dá pra encher a bateria em pouco mais de uma hora. Vale a pena? Olha, eu vou adiantar que a resposta é não, mas eu vou explicar melhor. Pelo preço de lançamento, de R$ 3.500, o G5 é ser um smartphone que não faz o menor sentido. Ele até tenta trazer uns diferenciais, como a lente grande-angular e a questão dos módulos, mas isso não é suficiente pra justificar o preço. Então, ele custa praticamente o mesmo que um Galaxy S7, por exemplo, mas não é melhor em nada. Não tem uma câmera melhor, não tem uma tela melhor, não tem um design melhor, não tem uma bateria melhor, não tem software melhor, então não faz sentido. Se ele estivesse na mesma faixa de preço de aparelhos como o Moto X Style, ou até mesmo o LG G4, ironicamente, ele seria uma opção interessante. Só que o G5 custa basicamente o dobro desses smartphones. O G5 SE não é exatamente ruim, mas ele foi ofuscado por opções bem melhores do ponto de vista do custo-benefício, mesmo nessa faixa dos aparelhos de topo de linha. Infelizmente, pra mim, essa foi uma geração perdida pra LG, e não só no G5 SE, como também no G5 normal que foi lançado lá fora. Quem sabe no G6, né? Se você gostou da análise, dá um joinha pra ajudar a divulgar o vídeo, e assine o canal pra acompanhar novos vídeos. O review completo você encontra lá no Tecnoblog. Até a próxima, tchau, tchau!